Ah, desculpa. É o problema do comando de mute, tá vendo? Bota longe que aí você não vai ter problema. Eu vou fazer o seguinte, meu irmão. Eu não vou colocar é bosta nenhuma. Eu vou tirar esse comando que esse comando já tá me atrapalhando. Na moral, ficar pera, pera, pera me enchendo o saco é o que eu já falei, velho. Eu quero poder agir com naturalidade nessa merda aqui. Comando de bosta. É que tem, então. Você tá flanqueando. Tô, pra ser reportado de novo. Claro que o Sheer 8 não recebeu desconto. Todo veículo que é lançado não recebe. Só recebe o desconto duas atualizações. Tá fudindo. Calma aí, calma aí. Não, 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 não. Não vai, não vai. Não vai. Ah, você tá brincando com a minha cara, velho. Bom, eu com certeza Eu fui despotado Ai, que novela, mano Calma Tem ronco de motor na minha frente Sem contar que tem uns Cara E não é veículo leve É veículo pesado E agora Onde está o seu Deus, filho Cadê Rapaz, meu amigo perdeu o capo Nossa senhora, que bala Ah, eu adoro isso, cara Meu Deus, eu disse que eu ia me divertir Com esse veículo demais, cara Não tem como Não tem como Roubado Roubado Para ser um veículo mesmo Sinistro Poderia ter munição de proximidade C70 Pronto, falei Caralho Caralho Tem dois caras aqui, velho O cu raspado Nada, né Caralho Strum Tiger Strum Tiger Eu tiro aí, hein Tem um Tiger aqui Eu disse Strum Tiger Sai aquele Cachau Tá, eles estão fechando aqui na bandeira Tá, relaxa, mano Relaxa que eu estou tentando Mano, esse time Esse time é um bando de fudido, mano Olha isso Irmão Nosso time Nosso time Tá completo ainda Relaxa Não, o nosso time é uma merda Olha isso, cara Olha lá, mano Os caras Ah, que isso Vem ficar na poeira Do Na fumaça Do Tiger Aqui A MX-30 Vai me foder Simplesmente Que delícia Eu poderia também Time de merda, mano Olha o Capão subindo Mano Ah, velho Vai tomar no cu 30 caras do meu lado Os caras não fazem nada Os caras estavam em cima, velho Ah, pelo amor de Deus Não tem condição Um negócio desse, velho É agora, hein A jogada do Macaco Albino Guino Uhul Yeah, baby Aí foi a cena Ah, mano É aí que foi a cena Do estupro Que acabou de acontecer Ai Nossa Nossa Eu tô espotado, família Socorro Eu tô descansado, né, filho Hoje eu tô jogando sem pressa Aí sai essa maravilha Infelizmente Eu vou fazer com que esse veículo Pare no 7377 Eu vou ser obrigado Ah Ah, 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 ah Hahahaha 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 Ih, olha aí, p***